Olá amiguinhos e amiguinhas, eu sou o professor Ney Catarino, professor de artes do projeto Mundo Novo Paraíso. Muito bem, vamos agora a uma aula, eu vou ensinar para vocês como fazer quebra-cabeça. É muito simples, olha, sabe o que vocês vão precisar? Simples, duas folhas A4, uma cartolina, mas pode ser também papel cartão ou papelão e régua, lápis, borracha, tesoura e lápis colorido. É muito simples, o que vamos fazer? Primeiro você vai pegar a folha aqui e fazer um desenho muito legal, olha só o que eu já fiz aqui para vocês, olha que lindo. Peça só para vocês aqui, que vocês têm que fazer aqui, não pode deixar espaço, porque na hora de cortar fica bem preenchido, muito simples, beleza? Beleza? O segundo passo é pegar aqui a régua, vai riscar aqui o seu, olha que legal, quadradinhos, vai ficar assim, olha só, tudo riscadinho. Aí é fácil, você vai pegar a vinha aqui, olha aqui, vai fazer isso daqui, vai fazer isso daqui, vai fazer isso daqui, isso daqui, é quando você quiser, para baixo, para cima, é muito simples. Vai virar o que? Isso, olha que legal, gente. Não é um quebra-cabeça, as peças? Perfeito. Agora vai ficar assim, olha que legal, o desenho, a cartolina e o quebra-cabeça no verso. Agora, colou bonitinho com a sua cola, é só cortar, vamos cortar aqui, olha que legal, é só cortar, cortou aqui, vai ficar as pecinhas feitas. Depois disso, olha aqui, o nosso quebra-cabeça. Não é o mesmo desenho? Olha só que legal, como não está? Eu venho aqui, coloco aqui, eu venho e coloco essa peça aqui, eu coloco essa peça aqui, podem ver que é o mesmo desenho. Muito simples e legal, dá para brincar com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com o irmãozinho, chama o vizinho que está perto ali, que possa brincar com você. Ó, terminou, guardou, simplesinho, quebra-cabeça caseira para você brincar com a família. É isso aí, aula de hoje, ó, se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau.